Lagatão! Vai! Eu tenho que pegar aquela arma! Vai! Vai! Não vai parar! Vai! Não vai parar! Para não! Não vai parar! Não vai parar! Vamos lá! Vamos lá! Cazucho, Plezmas, Gracie Barba, por favor reporte a Warfare, em Mac Corner, número 7. Boa, 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 boa! That's it! Isso! Agora é o seu jogo! Sim, é isso, abriu! Eu tô calcando pra baixo! Eu tô calcando pra baixo! Ele vai querer cruzar essa mão chinha dele cruzada! Essa mão direita dele cruzada! Vai querer cruzar essa mão! Vambora! Isso, isso! Vai trabalhando esse bicho por dentro! Vambora! Boa, boa! Vai balançando ele aí! Isso aí, isso aí! Tá no jogo! Boa, tá no jogo! Boa! Vai balançando ele aí! Vai balançando ele aí! Vai balançando ele aí! Vai balançando ele aí! É isso aí, é isso aí! É isso aí! Boa! É isso aí! Tá bem, tá balançando ele aí! Vai balançando ele aí! Também Show! Tá bom! Pai! Sai, isso aí! Pai! Nowhere! flo! Boa, moile! Vambora! Vou verifique! É isso aí, sim, é isso aí, o outro lado é maravilhoso! Pega o cara, vambora! Que to forno do luto? Pega o cara, pega o cara! Pega o cara... Pega o cara! Pega o cara, pega o cara! Pega o cara, pega o cara! É isso aí! 4 minutos de luta aí, vambora! Ele não vai se mexer, ele não quer se mexer, vim lá. Ele não quer se mexer, vim lá. A gente está na paternada aí, é isso aí. Jonathan Flex, Jonathan Flex, por favor, come to the warm-up area. Entrega, entrega, vai. E aí, vai, 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 vai. Vem, 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 vem. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vamos lá, moleque. Vamos lá, vamos lá. Já a gente foi, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. É isso aí, moleque. Isso, isso. Boa. Vem, vai, AMENA. Boa. Vem, vai, vai. Vem, vai, vai. Vem, vai. A gente foi, vem, vai. Vem, vai. Os carregadores passaram um homem e um homem e uma espécieira para o final de sábio. Boa, moleque, é isso. Boa, beijo. Boa, beijo. Boa, beijo. Boa, beijo. Obrigado. Sete minutos, senhor, três minutos, vambora. Vambora, moleque, vambora, moleque. Boa, boa. Vambora, 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 vambora. Vambora, 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 ele já parou, Lagarto. Eeeeeee! 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 Boa! Sobe, sobe! Eeeeeee! Dois pontos! Eeeeeee! Passa, passa, passa! Boa, boa, boa! Boa! Boa, boa! Vambora, vambora! Vambora, bicho! Vambora, bicho! Vambora, bicho! Vambora, bicho! Dois minutos! Vambora, moleque! Essa porra aí, ó! Vambora! É agora! Vambora! É isso aí, ó! Vambora! Vai pra dentro dele! É isso aí, ó! Vambora, moleque! Vambora! Vambora! Vambora, vambora! Vambora, vambora Vou! Bora, 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 bora! Vambora, bicho, vou! Goa, goa! O,e ele já parou! Vambora, vambora! Vai, 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 vai! White, Edward, Main, Super Happy, Mati, Mati, Ioannis Masiotis, por favor, venha para os medalhinhos. Já foi! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá, moleque! Faltam um! Atenção! A registração de abertura para todas as divisões vai acabar em cinco minutos. A registração de abertura em cinco minutos para todas as divisões. Vamos lá, vamos lá! 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 Vem pro meio, vem pro meio! Isso! De cima parou, Jim! Vamos lá! Trinta segundos! Vambora, bicho! Trinta segundos! Trinta segundos! Trinta segundos! Vamo lá, lagarto! Trinta segundos! Vamo lá, vamo lá! Vambora! Vambora! Vamo lá, lagarto! Vamo! Vamo lá, lagarto! Vamo lá! Vamo lá, lagarto! Cleio- Belpa! Vamo lá! Corte paralāl! Vamo lá! Ele vai amarra! Vai, vai! Ele vai amarra! Vamo pra lá, vai! Vamos lá, vai! Ele vai amarra! Vou amarra! Ele vai amarra! Ah, 1949! Come on to the podium. Jonathan Ouellet, Jonathan Ouellet, please come to the warm-up area.